Olá pessoal, como eu havia dito no último vídeo que foi postado aqui, que hoje, quarta-feira, eu estaria postando um vídeo para vocês, atualizando sobre o estado de saúde do meu esposo, o Derlan Moraes, e o que acontece? Ele ainda segue na UTI, o estado ainda dele é grave, porém, hoje nós tivemos a notícia de que ele foi desentubado, olha que maravilha, isso é algo que tem alegrado muito meu coração no dia de hoje, na tarde de hoje, porque isso era algo que estava no nosso coração, aquele desejo que isso acontecesse logo, aconteceu, depois de 11 dias de UTI, só que o caso dele ainda continua, como eu falei, o caso ainda é grave, ele está muito agitado, durante hoje a visita, até que os irmãos dele foram, o Leandro e o Leonardo, ele ficou muito agitado, chegou a falar com os irmãos, o batimento cardíaco dele foi a 130, de tão agitado que ele ficou, ele está agitado, e na hora que os irmãos chegaram, ele ficou mais agitado ainda, por quê? O Leandro, ele foi a pessoa que esteve mais próximo de o Derlan no período onde o Derlan descobriu que ele estava com Covid, né? O Leandro já estava com ele desde a segunda-feira, na terça ele não estava bem, eles pescaram juntos, e na quarta-feira o Derlan testou positivo para o Covid, né? Depois de muita dor no corpo, então ele testou positivo, e o Leandro estava muito junto com o Derlan nesses três dias, e depois ainda o Leandro ficou muitos dias ainda com ele, né? Então a preocupação que ele estava era se o irmão tinha pego o vírus, né? E aí ele falou com o Leandro lá no hospital, meu irmão, eu não passei esse vírus para você, né? O Leandro estava compartilhando com a gente, eu não passei esse vírus para você, meu irmão. Aí o Leandro foi, não, eu sei, você não passou, meu irmão, você acredita em mim? Eu não passei esse vírus para você, né? Então foi um dia ali, um momento ali muito emocionante para os irmãos que estavam ali, para o Leandro e o Derlan, né? Na verdade, o Derlan, ele ficou muito feliz e queria falar para o irmão que ele estava preocupado e que era para ele ficar tranquilo. Ele está lá 11 dias, mas para eles é como se fosse um dia, né? Então se o irmão tivesse de ter algum tido, ter tido, assim, contaminado, já tem 20 dias, cerca de 20 dias, ele já era para ter sentido alguma coisa, mas ele não sentiu. Mas o Derlan, como ele está lá, né? Já 11 dias entubado, ele não tem noção de tempo. Então, não, aí ele ficou, eu creio que agora ele ficou mais tranquilo, acordou pela manhã, falou já com o pessoal lá, com a equipe que vai levar peixe para eles, né? Então assim, a pressão dele está boa, não está dando febre, a saturação está boa, porém, na hora que aconteceu aquela agitação ali, deu uma caída, né? Ficou em 95, mas está mantendo 97, 98. Os exames, né? A gasometria que é feita todos os dias, esse tipo de exame está dando bom, só que o Derlan ainda está dependendo muito ainda do oxigênio, né? Então, há uma necessidade dele ficar ainda mais tempo, e a questão da agitação dele é algo que é preocupante, né? Porque ele precisa se acalmar, porque se ele continuar muito agitado assim, há uma possibilidade de voltar a ser entubado, né? Mas em nome de Jesus, eu creio que isso não vai ser necessário. Então, eu vim aqui para falar com vocês, né? Que, né? Essa vitória, né? Que nós já recebemos, né? O Senhor já nos deu, né? Que foi o Derlan sair do tubo, né? Só em saber que meu marido está lá, está pensando, está ouvindo, pode conversar, né? Com as pessoas que estão à volta. Ele não tem noção do que está acontecendo aqui fora, né? Vocês sabem, né? Ele não tem noção do movimento lindo, que todos estão, assim, empenhados em ajudá-lo, mesmo sem ele saber nada, ele não está sabendo de nada. Só que a equipe médica, hoje a equipe médica até se emocionou, né? Porque o caso dele foi tão, é... Teve tanta repercussão na nossa cidade, aqui no Campos dos Goitacás, Estado do Rio de Janeiro, que toda a equipe médica está comovida com o caso dele, né? Então, eu creio, assim, que vai haver algumas conversas ali, daqui de fora, que ele até então não está ciente, né? As médicas, né? Os médicos podem compartilhar com eles algumas coisas que estão acontecendo, tipo eu gravando aqui esse vídeo para vocês, né? Isso aqui é algo que ele nem imagina, né? Porque vocês sabem que eu fico sempre com ele ali, nunca estou aqui de frente para as câmeras, só eu sozinha. Então, tudo, quando ele sair de lá de dentro, vai ser tudo novo, né? Vai acontecer muitas coisas novas, ele vai ficar ciente de todo esse carinho, de todo esse amor de vocês, né? Então, isso para ele é algo muito novo, né? E ele, sem contar que nós também temos algo novo para receber dele também, né? Nós temos algo novo para entregar a ele, que é tudo isso que está acontecendo aqui, essa união de amor, sabe? Esse apoio que todos nós temos recebido nesse tempo. E aí, o que acontece? Ele também vai trazer coisa nova para a gente, né? Experiências que ele viveu lá dentro com Deus, né? Eu creio que ele viveu momentos, assim, poderosos com Deus lá dentro. Então, ele vai trazer esse testemunho para a gente aqui fora, né? E eu creio que meu esposo, ele vai voltar. Se ele já era um cara sensacional, imagina como que ele vai voltar depois de passar por tudo isso, né? Eu creio que Deus, ele está moldando mais e mais o meu esposo, né? E ele vai retornar um novo homem, com testemunhos novos para trazer para a gente, né? Vocês que acompanham o canal lá no YouTube, vocês sabem que ele tem testemunhos, né? Bastante testemunho, experiência de vida, né? E aí, desculpa, e aí vai ser mais um para o currículo dele, né? E em breve, em nome de Jesus, nós vamos estar postando vídeos juntos, ele falando de tudo isso, ele falando da emoção dele, de saber tudo isso que está acontecendo aqui fora, que eu digo a vocês, um mês é pouco para a gente poder contar tudo o que está acontecendo, todo esse movimento lindo, tá bom? E eu conto ainda com vocês, a gente não sabe ainda quanto tempo ele vai ficar lá, eu conto vocês indo com a doação, tá? Com as orações de você, que é isso assim, sabe? As orações de vocês, eu digo você com toda certeza, é isso que tem me sustentado, é isso que tem deixado a nossa família, assim, firme, na fé, forte, porque quando nós temos pessoas que oram por nós, nós nos fortalecemos na fé também, né? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e quem sabe o próximo vídeo, né? Já não é o Derlan aqui falando com vocês, quem sabe, né? Vamos lá, estamos nessa fé aí, quem sabe até final da semana aí, ele não vai estar aqui junto conosco, podendo gravar um áudio, podendo gravar um vídeo assim como o meu, para falar um pouco com vocês, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada pelo carinho mais uma vez, muito obrigada pelas orações, e vamos seguir firmes, tá bom? Enquanto ele estiver lá, a gente está aqui, firmes na fé, orando e buscando a Deus pela vida boa, tá bom? Grande abraço aí!